Como está se observando no Afeganistão, com a volta do Talibã ao poder, a mistura de religião com política costuma dar péssimos resultados, pois no momento no Brasil, pastores como Silas Malafaia se comportam cada vez mais como políticos. O comentário é de João Caires. A nossa Constituição defende que o Estado seja laico, ou seja, não tenha intervenção religiosa nas questões do Estado e que o Estado também não intervenha na religião. Mas no Brasil de Bolsonaro, a gente vê uma coisa muito gritante. Estamos vendo pastores cada vez mais se assumindo políticos, se agregando com isso. Vimos hoje um vídeo postado pelo então pastor Silas Malafaia, do Rio de Janeiro, uma pessoa que passa o tempo todo no Twitter, a meu ver, pregando ódio, ao invés de pregar o amor e a paz que está escrito nos evangelhos da Bíblia, estava no avião presidencial. Ninguém soube explicar o que Malafaia estava fazendo lá. E o mais estranho de Malafaia é que nos outros governos também ele esteve presente. Esteve presente no governo Lula, não de uma forma tão contundente como agora. Acho que ele nunca ficou viajando no jatinho presidencial. Mas agora ele está com Bolsonaro a tiracolor. Ou Bolsonaro leva Malafaia a tiracolor. Malafaia é uma pessoa complicada. Ele esteve envolvido em algumas coisas, foi convocado pela Polícia Federal. É um pastor que vende Bíblias de mil reais. Prega certas coisas com a chamada Teologia da Prosperidade. E está cada vez mais envolvido em política. Mas o que me preocupa nisso tudo é que não é só ele. São vários pastores levando os seus rebanhos para a questão política. E eu tenho comigo uma frase, que eu sempre digo que eu sou cristão apesar da igreja, mas tem uma frase de um escritor famoso, um escritor cristão, Felipe Ancê, que diz o seguinte, quanto mais a igreja se aproxima da política, mais se afasta de Deus. E isso tem sua razão de ser. Historicamente, toda vez que as igrejas, as religiões tiveram atreladas ao poder estatal, cria-se problemas para as demais religiões. Você pega um Estado que é chamado Estado Islâmico, ele vai querer atacar as outras religiões. Se for um Estado cristão, vai querer condenar as outras religiões. Por isso, defendemos que o Estado seja laico. Isso é um dos outros erros contundentes do governo Bolsonaro. Essa mescla de política e alguns pastores que, ao meu ver, se aproveitam dessa situação, inclusive ficam pregando atos contra o Supremo Tribunal Federal, como é o caso da própria fala do Sr. Malafaia, que diz que o Supremo poder é do povo, não de togados. Lembrando que o Supremo poder é do povo. O povo elegeu o Presidente da República, o Presidente escolhe os ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, está tudo de acordo com a nossa Constituição. E ele, como pastor, deveria ler com mais rigor as palavras que ele diz pregar, que tem que respeitar as autoridades. Coisa que o Sr. Malafaia não está fazendo. Nem o próprio Presidente da República diz respeito o tempo todo os outros poderes, em especial o Poder Judiciário. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E aí Música